A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Fica batendo eu, o som e foco. Saudações. Liderança, pede. Ah! Mais alguma coisa! Putinha essa rocha! Acha o moço! Ah, na... Você assumiu, Liderança. Oi? Todo dia é uma nova aventura. Ah! 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 É verdade! Oh, afanque! Pra trás! Ah! 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.